Olha, quase 900 novas ambulâncias vão reforçar o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência e Emergencial, o SAMU, em 672 municípios. Para expandir e renovar a frota, o Ministério da Saúde investiu 200 milhões de reais na compra das unidades. O serviço é prestado 24 horas por dia em mais de 3.600 cidades brasileiras. Para acionar o SAMU, basta fazer a ligação gratuita para o número 192.